Na Escola Municipal Professor Daniel Alves Ajudarte, temos roda musical, contação de histórias, pinturas e muitas novidades. A roda musical estimula a criatividade e a imaginação com letras simples, curtas e fáceis de memorizar. A roda musical estimula a criatividade e a imaginação com letras simples, curtas e fáceis de memorizar. Agora é com a turma de 5 anos. A professora Sara explica a atividade para as crianças e o professor Carlos não fica de fora. Turma 5F, bom dia! Nós vamos fazer a atividade dentro e fora. Quando a professora Sara falar o comando dentro, nós vamos pular dentro do bambolê. Quando a professora Sara falar fora, nós vamos pular para fora do bambolê. Então vamos fazer o primeiro teste. Miguel, posiciona novamente. 1, 2, 3. Dentro! Muito bom, crianças! Fora! Agora vai ficar mais rápido um pouquinho. Dentro! Fora! Tá legal, mas pode melhorar mais rápido. Dentro! Fora! Dentro! Dentro! Muito bom, muito bom! Muito bom, muito bom! Agora vira para o bambolê, todos vão virar para o bambolê. Nós vamos fazer mais um comando. A professora Sara vai falar dentro, vocês vão pular dentro do bambolê e a professora Sara vai falar fora. Nós vamos pular do lado de... Dentro! Fora! Fora! Muito bom, crianças! Parabéns! Para o bambolê, todos vão virar para o bambolê. Olha quem chegou! A professora Beth. Música As professoras Mariana e Daiane prepararam atividades muito legais para desenvolver construções. Fora turma de 5 anos. Começando com a contação de história. Meu nome é Dayana. E a Mariana. Nós somos professoras da turma 5 anos E. Da escola municipal professor Daniel Alves Ajudarte. E hoje eu vou estar contando uma história para vocês. O nome da nossa história, alguém já se conhece? Como que é o nome da nossa história? O Caracol. Caracol. O Caracol. Quem escreveu a história foi a Jerusa Rodrigues. Vamos lá, viajar no mundo da imaginação? Música Karaokê era um caracol que vivia muito triste, carregando sempre a sua casinha. Música Ele queria ter asas como a borboleta, para voar de flor em flor. Música Karaokê também queria cantar como o canarinho amarelo. Mas não conseguia. Só saia uns barulhinhos esquisitos. Música E ele não conseguia cantar como o canarinho amarelo. Música O Caracol já estava cansado de imitar a borboleta azul e o canarinho amarelo. Música Ele nem achava mais gosto em comer os brotinhos verdes das plantas. Só vivia triste, já nem queria mais comer. Música Então, os bichinhos do bosque foram pedir ajuda. Eles foram pedir ajuda ao Doutor Sapo. Música Olha o Doutor Sapo. Música O Doutor Sapo foi conversar com o Karaokê e perguntou. Por que você está tão triste? Música Vamos ver o que o Karaokê respondeu. Música O Karaokê respondeu assim, olha. Eu queria voar como a borboleta azul. Eu queria cantar como o canarinho amarelo. Mas eu não consigo. Eu só vivo carregando a minha casinha. Música O Doutor Sapo explicou o Karaokê. Deus criou cada animal de uma maneira e todos devem ficar felizes como são. Música E o Doutor Sapo continuou. Você que é feliz, não precisa construir a sua casinha. Música Aí ele foi, depois de muito pensar, ele gritou assim. Viva! Eu tenho a minha casinha. Música Agora, Karaokê é o bichinho mais feliz daquele bosque. Música Porque ele aprendeu a se aceitar como ele é. E que cada um é feliz e é importante do seu jeito. E agora, minha gente, a história terminou. Batam palmas, batam palmas, batam palmas. Quem gostou? Ei! Em seguida, a turminha pinta a história que acabaram de ouvir. Música Em seguida, a turminha pinta a história que acabaram de ouvir. E agora, minha gente, a turminha pinta a história que acabaram de ouvir. Claro que não podíamos deixar de mostrar a varanda das artes. Bom dia! Eu sou a professora Cassiane, professora da turminha 4C, junto com a professora Meire. Hoje, nós vamos trabalhar com atividade de forma geométrica. Onde o objetivo é trabalhar cores e identificação das fórmulas. Música 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 Uma brincadeira simples, mas que colabora para o desenvolvimento da criatividade, autonomia e capacidade de reflexão. Música As professoras Kelly e Esther também prepararam uma prática para nós. Explica aí, professora Kelly. Meu nome é Kelly, eu sou professora da turma 4B, faço parceria com a professora Esther. E nós estamos trabalhando os números essa semana. E aí escolhemos a amarelinha para representar os números para eles e eles tentarem, né, fixar melhor esse aprendizado sobre os números. Então nós vamos desenvolver essa atividade com eles, essa brincadeira, porque na forma, né, da brincadeira que a gente vai ensinando e eles vão aprendendo. Espero que vocês gostem e vamos lá, vamos ver o que vai dar aqui com as crianças. O número 1 e depois vai pular com os seus colegas. Vamos lá, vamos começar a subir com a sério. Isso, Sassu. Muito bem. Agora volta. Agora volta. Volta lá. Último. Muito bem. Aê, vamos lá. Eu quero um cabelo. Vem, Cade. Vamos para o seu lado, para saber o que é. Tem que saber jogar. Joga no número 1. Só para o número 1. Número 1, Cade. É esse aqui, Cade. Pega a copinha. Joga no número 1. É o seu lado. O seu lado. O seu lado. Joga a copinha. Vai. Pega a copinha. Pode pular. Vai. Um pezinho. Dois. Um pezinho de novo. Dois. Isso. Você é bom que vai pegar. Volta. Isso aí. Vai. Dois pezinhos e dois. Isso. Um pé. Dois pés. Um pé. Um. 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 Muito bem. É isso aí. Essa aqui é a minha. Tem que saber os números que você pula. E tem que ter a limpeza nas mesas e cartões. Tá bom? Vamos mais um. Vamos aí, Isabela. Vamos lá, Isabela. Você tem que jogar. Vamos lá, Isabela. Vamos lá, Isabela. Tem que jogar aqui, Isabela. Isso aí. Aê. Pulou. Agora você vai jogar aqui por todos. Vamos lá, Isabela. Isso, Isabela. Isso. Isso, Isabela. Aê. Agora foi. Aê. Agora foi. Aê. Isso. E fechando com chave de ouro, não podíamos deixar de mostrar as novidades que estão sendo preparadas para os pequenos. Sala de informática e mesas educacionais. Escola Municipal Professor Daniel Alves Ajudarte. O lugar de ser feliz é aqui. Até a próxima, pessoal.